Pare em tudo e se liga que o NVIDIA Game está no ar! No programa de hoje tem um bate-papo sobre as novidades que Call of Duty Black Ops 3 está trazendo. E também, atendendo a pedidos, a gente vai falar aqui sobre arquitetura Maxwell. Então não perca essa, hein? Então, vamos começar falando de uma das principais tecnologias da NVIDIA, a arquitetura Maxwell. Um dos grandes avanços para a área de games. Graças a essa tecnologia, chegaram ao mercado as GPUs GeForce GTX da série 900, com o dobro da eficiência energética que rolou na geração anterior, baseada na arquitetura Kepler. Então a gente vai conhecer agora algumas das principais características na prática. A Maxwell é a décima geração de arquitetura de GPU da NVIDIA e tem um grande foco em eficiência energética. Nós sentimos o primeiro gostinho dessa arquitetura nas GeForce GTX 750 e 750 Ti, que encaram qualquer jogo com ótima qualidade de imagem e desempenho, mas consomem tão pouco que nem precisam de conector de alimentação adicional. Elas trabalham apenas com a energia fornecida pelo slot da placa-mãe. Enquanto isso, a segunda geração da arquitetura, que equipa a série GTX 900, trouxe ainda mais desempenho, como a top de linha GTX 980 Ti, que mantém o mesmo consumo da GTX 780 Ti, mas agora tem potência de sobra para encarar os jogos com tudo no máximo, mesmo em resolução 4K. E tem mais, não podemos deixar de falar do suporte avançado ao DirectX 12, já que as placas de vídeo baseadas na arquitetura Maxwell contam com recursos exclusivos para a criação de novos efeitos visuais, como o VXGI, um sistema de iluminação global completamente dinâmico e em tempo real. O que antes só era possível em filmes, agora também pode ser usado em games. E com toda essa tecnologia disponível, só nos resta jogar, e jogar no Ultra, é claro. E olha, que um jogo que tem feito muito sucesso entre a galera é o Heroes of the Storm. Exatamente, Heroes of the Storm é aquele jogo ágil, cheio de heroísmos, da Blizzard, e que tem conquistado muitos fãs. Quem gosta de Heroes of the Storm sempre destaca que o game fecha um ciclo da Blizzard que influenciou alguns dos principais mobas dessa geração. Quem curte Dota, Warcraft 3 e League of Legends, aderiu logo ao Heroes of the Storm, que apesar de coisas em comum, tem muitas diferenças também. Por exemplo, Heroes of the Storm é um jogo mais simples, mais casual, e uma das principais diferenças é a ausência de dinheiro durante as batalhas. E pra quem tá curtindo Heroes of the Storm, a NVIDIA preparou uma promoção especial e muito fácil de participar. Olha só, é só você jogar o game, gravar a sua experiência com a Shadowplay da NVIDIA e postar nas redes sociais com a hashtag ShareEverWin. E não se esqueça também de preencher o formulário, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E por falar em jogos bacanas, agora a gente vai dar uma atenção especial aqui para um jogo que com certeza vai ser uma das atrações da BGS desse ano. Você tá falando do Call of Duty Black Ops 3. Exatamente, Bia. Esse jogo mesmo vai ser lançado em novembro, a previsão pelo menos. A galera já tá na expectativa. E pra falar mais sobre esse jogo, a gente convidou o Ricardo Farah, ele que é CEO da Sky 7. Vai lá. Fala Marcelo, é um prazer estar aqui podendo falar de Call of Duty Black Ops 3, que eu acredito ser não só um dos, mas o principal jogo da franquia Call of Duty. Só pra vocês terem uma ideia, como o quão importante é o Black Ops 3, ele já é o 12º jogo da franquia, é o segundo que ficou 3 anos em desenvolvimento, ou seja, a equipe da Treyarch teve um tempo muito bom pra desenvolver o jogo. Pra vocês terem uma ideia, foi um pouco mais de um ano pra trabalhar só a questão das novas habilidades, dos novos recursos, da mecânica dos combates em si, pra depois seguir com todo o poder gráfico que ia ter o jogo. O Black Ops 3, na minha opinião, é uma das principais séries de Call of Duty. Por quê? Porque ele trabalha, a história é baseada em ficção. Então, nós estamos falando de um futuro. Pra vocês terem uma ideia, a história, os eventos que acontecem no Black Ops 3 se iniciaram no World at War, isso em 2009. O jogo World at War, na época, passava-se na Segunda Guerra Mundial. E dali em diante, toda a narrativa, todo o enredo foi desenvolvendo pra chegar onde chegou o Black Ops 3, que nós estamos falando de um futuro no ano de 2060. O mundo já tá super tecnológico, os seres humanos já convivem com máquinas, com a robótica muito ativa, principalmente nos combates e nas guerras. E os soldados não são só meros soldados de carne e osso, eles são perfeitos super soldados, guerreiros com habilidades cibernéticas e superpoderes. Falando um pouco do jogo em si, ele é composto pelo modo campanha, pelo modo multiplayer e pelo modo zombie, que é marca registrada da franquia, da série Black Ops. A volta do modo zombie, diferente das outras versões, é porque nós temos uma história completamente separada da campanha principal. Então, o jogador vai ter a experiência da campanha principal, vai ter uma nova campanha com uma nova história pro modo zombie e ainda tem o multiplayer, que aí é infinito. Como a gente sabe, Call of Duty é uma das principais franquias, quando a gente tá falando de modo multiplayer. A grande novidade, eu acredito que seja esse, na verdade, um destaque pro multiplayer, são os elementos que vêm empregados dos MOBAs. O principal deles é a oportunidade do jogador de criar o seu, de escolher o soldado, de escolher o seu guerreiro, baseado em uma série de especificações. Não mais são personagens genéricos, e sim são personagens especialistas em habilidades e em armas nas quais cabe a cada jogador decidir qual seguir. Essa é uma grande diferença em relação aos outros jogos da franquia. E um outro destaque fica pra opção de que cada combate, principalmente falando no modo em arenas e em torneios, os jogadores, eles não podem repetir os especialistas. Ou seja, no mesmo time não podem haver dois especialistas com habilidades e equipamentos parecidos. Você tem que ter um time completamente misto, completamente diferente. Então o leque de opções nos combates passa a ser muito mais amplo e ao mesmo tempo justo quando a gente tá falando de campeonatos em si. Falando um pouco do Black Ops 3 pra plataforma PC, quais são as grandes diferenças? Eu diria que muitas. Jogadores do PC se beneficiam de um hardware muito mais robusto, principalmente com as placas da NVIDIA. Então nós estamos falando de especificações pro jogo que elevam a GPU em escalabilidade muito alta. O jogo funciona em ultra-resolução, então estamos falando de tecnologia 4K em 60 frames por segundo. Na versão de PC é a única que você pode selecionar quais itens, quais recursos você vai ativar ou desativar no jogo pra melhorar o seu desempenho, né? E aí eu acho que o grande destaque é que no PC os servidores eles são dedicados e ranqueados 100%. Então os jogadores que pretendem se profissionalizar no jogo pra possíveis campeonatos, jogar na plataforma PC é um benefício muito grande, porque você tem a melhor plataforma em recursos gráficos, com as melhores opções de sistema, os controles com muito mais variedade, e ao mesmo tempo essa segurança do servidor 100% dedicado, que quem é jogador de FPS sabe muito bem que faz toda a diferença. Se você pretende ir na BGS, fica a dica de visitar o estande da NVIDIA e conhecer de perto o Call of Duty Black Ops 3, porque ele está imperdível, o jogo está realmente muito bonito e testar ele no PC com toda a qualidade gráfica é insuperável, beleza? É isso aí, valeu Ricardo aí pelas informações e nos vemos aí na BGS, né? Vamos ver lá a parada como é que vai estar funcionando na prática. Bom, mudando de assunto, você sabe que eu adoro ver o que a galera fala nas redes sociais, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada aqui e olha só, tem uma ótima, presta atenção que é do seu interesse, hein, Bia? Vamos lá. O cara que se chama Lex Luthor. Oh, caramba. Superman que se cuide aí, hein? Ele disse, Beatriz Bauer, se for parente do Jack Bauer, eu é que não me atreveria a magoá-la. É, quem sabe é meu parente mesmo, hein? Essas só os fãs de 24 horas é que vão entender. Vamos ver outra. O Rodrigo Santos. Alguém sabe qual vai ser a data de lançamento das placas NVIDIA Pascal em 2016? Caramba, Rodrigo, está por dentro do assunto, hein? Olha, a gente não tem a data ainda não, mas quando tiver a gente vai falar aqui no NVIDIA Game, pode ficar tranquilo. Exatamente. E olha, Bia, tem um elogio para você aqui, hein? O Lucas Miranda disse, assista o programa porque é bem interessante, descontraído e lógico por causa dessa apresentadora linda. Muito obrigada, Lucas. Estão dos coraçõezinhos, a minha mala é. Bom, então continue assistindo ao programa e você deixa aqui um comentário divertido. Quem sabe a gente não lê num próximo programa, hein? Nosso programa está chegando ao final, mas antes tem o quadro do nosso especialista, Alexandre Zybert. O que você nos conta hoje? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. E hoje aproveitei para responder duas perguntas numa tacada só, que elas são bem parecidas. O Gabriel Cordeiro pergunta, o que fica melhor? Duas GTX 960 ou uma 980 Ti? E o Alex Junior pergunta, qual teria o melhor desempenho? Uma GTX 980 Ti ou duas GTX 970? Bom, tem que analisar cada caso, mas a regra básica costuma ser que o SLI de duas placas costuma dar um desempenho um pouco melhor do que a placa imediatamente, uma só, né? Do modelo imediatamente superior, mas não muito mais do que isso. Então, no caso de um SLI de 960, por exemplo, ele supera uma 970, mas ainda não chega na 980 normal. Então, no caso da 980 Ti, ela está mais à frente. Agora, o SLI de 970, sim, é mais rápido do que uma 980 Ti. O pessoal da Adrenaline fez esse teste, tem um link aqui na descrição do vídeo para o artigo, e lá vocês podem ver que o SLI de 970 é bem bacana. Ele vai rodar vários jogos perto ou até um pouco acima de 60 quadros por segundo em 4K. Então, bem legal mesmo. Agora, tem só uma observação que a gente precisa fazer, que é quanto ao limite de memória. A 980 Ti tem 6 GB, enquanto que uma 970 tem 4 GB. Então, quando você faz o SLI, por mais que o DirectX 12 vá permitir somar as memórias e tal, a maioria dos jogos ainda é feita em DirectX 11, que não permite isso. Então, você tem que respeitar o limite de uma placa, porque os dados dela vão ser espelhados para a outra. Então, só tome um pouquinho de cuidado com isso, né? Porque você vai ter mais desempenho, você vai querer jogar todos os detalhes no máximo e pode acabar estourando o limite de uma das placas. Então, um ajuste que costuma ser bastante significativo, costuma consumir bastante memória, é a qualidade de texturas. Então, talvez você não possa usar no Ultra, tem que baixar um pouquinho para o High, mas respeitando esse limite, vai funcionar tudo bem. Legal? Então, espero que tenha ajudado. Até mais. O Ziba sempre arrasando. Valeu por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E por hoje é isso. A semana que vem a gente traz mais um NVIDIA Game para você. E se você quiser saber mais sobre algum jogo que você gosta, deixa aí nos comentários que a gente coloca aqui na programação. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri